Nesta terça-feira, você é o meu convidado a rezarmos juntos, junto a São José, nosso Paizinho do Céu, Pai de Jesus aqui na Terra, ao Divino Pai Eterno, junto com Nossa Senhora, enfim, toda a família do Céu, junto com a família dos filhos e filhas de São José aqui na Terra. Colocaremos as intenções nesse texto, Linda Devoção das Glórias de São José, que lembra, nas 33 Glórias de São José, a idade de Nosso Senhor Jesus Cristo, a importância de São José na nossa redenção, afinal de contas, ele protege o Menino Deus e a Imaculada. Vamos rezar juntos? Trem bom é rezar! Vamos agora rezar o Terço das Glórias de São José. Eu convido você a colocar cada uma das suas intenções. Quero rezar com você, quero rezar também para você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Numa primeira Ave Maria, queremos rezar a Nossa Senhora, Mulher Amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma segunda Ave Maria, queremos rezar para Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa terceira Ave Maria, queremos lembrar Maria, Nossa Senhora, a Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro Mistérios das Glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos. Ilustre filho de Davi, valei-nos. Luz dos patriarcas, valei-nos. Esposo da Mãe de Deus, valei-nos. Guarda da Virgem Maria, valei-nos. Provedor do Filho de Deus, valei-nos. Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos. Chefe da Sagrada Família, valei-nos. Patrono universal da Santa Igreja, valei-nos. Pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos. Amigo dos anjos, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No segundo Mistérios das Glórias de São José, nós lembramos São José no silêncio. É mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos. José Castíssimo, valei-nos. José Prudentíssimo, valei-nos. José Fortíssimo, valei-nos. José Obidentíssimo, valei-nos. José Fidelíssimo, valei-nos. Espelho de paciência, valei-nos. Amante da pobreza, valei-nos. Modelo dos trabalhadores, valei-nos. Honra das famílias, valei-nos. Guarda das virgens, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes valente guerreiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos. Sustentáculos das famílias, valei-nos. Alívio dos miseráveis, valei-nos. Esperança dos doentes, valei-nos. Patrono dos moribundos, valei-nos. Terror dos demônios, valei-nos. Esperança dos idosos, valei-nos. Conforto para os enlutados, valei-nos. Protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos. Modelo de pai, valei-nos. Nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.